Eu também já quis desistir, sabes? Só que isso é mais forte do que eu Essa força vem de todos aqueles que eu já perdi Aprendi que Guardar raiva é como tu beberes veneno E esperares que uma outra pessoa morra Não te envergonhas de dares um passo atrás Se não tiveres a certeza do passo em frente Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Pai, perdoe os meus pecados Sou filho da mãe, não sou filho dos santos Ainda tenho muito pra falar de mim Quando o resto é pouco vou falar de ti Acordaste um monstro que estava em mim Partiste pra outra e me deixaste aqui Agora tudo aqui mudou Ainda me lembro da última foto que você postou Mas não é tudo que ficou Que Deus me proteja, que Deus te proteja também Mas tu és culpado Pai, eu não sei porque que te apressaste Mas já sou as pessoas que magoaste 50% Era tudo que eu tinha e gastava contigo 50% Era quando brisias que ia dar certo 50% Era quando brisias meu niga, meu gêmeo Outro 50% Em nome do Pai, tua alma descansa em paz Olha só o que a vida me roubou Me tirou meu amigo, meu bro Vai da faca pro niga que matou Foste embora e o niga tá solta Confia em Deus, isso vai ter resposta Agora eu peço que ele te proteja Que te abençoe e que te abre as portas 50% Era tudo que eu tinha e gastava contigo 50% Era quando dizias que ia dar certo 50% Era quando dizias meu niga, meu gêmeo Outro 50% Em nome do Pai, tua alma descansa em paz Eu me gaine assim Eu me ganro, eu me najari Eu me邀, eu memero, eu me te quero Eu me lembro, eu feliz Eu me dane que eu fui Eu me sinto, eu me forcément Eu me lembro, eu me monto, eu me te quero Eu me lembro, eu me me بos Eu me par, eu me vemos Veja enquanto crazy Obrigado.